Oi pessoal, esse é um vídeo que eu não queria estar gravando nunca na minha vida e também um vídeo que eu nem vou editar, nem vou editar muito, só vou postar um vídeo rápido também pra explicar pra vocês. Muita gente tem me cobrado o vídeo do casamento e ele tava sendo postado no canal até dois dias atrás, mas aconteceu um desastre. Todas as minhas capas do vídeo, vocês sabem que eu uso emoji, vocês percebem, toda capa tem emoji, né? E aí eu tava excluindo alguns emojis que eu não uso mais, tinha um emoji que eu usei no diálogo de reforma que era um martelinho, um pincel de pintura assim, eu tava selecionando esses pincéis, mas eu acho que junto com esses pincéis eu tava selecionada a pasta dos vídeos, que tem todos os vídeos e as fotos das capas dos vídeos. Só que eu nem tinha visto, eu não sei nem se foi isso que aconteceu. A gente tem duas hipóteses, né? É essa e eu vou falar outra. E aí eu selecionei os emojis que eu ia apagar e cliquei em delete, né? Aí tava escrito lá, tem certeza que deseja apagar 300 itens, mas eu nem liguei, eu tipo, 300 itens, tipo, eu nem me toquei, sabe? Quando eu li, eu cliquei em sim pra apagar tudo. E quando eu entrei na pasta do vlog, eu vi que não tinha nenhum vlog no meu coração, tipo, foi a mil. E aí eu fui na lixeira, né? Quando você apaga o computador, tem a lixeira. E na lixeira não tava. Aí eu, porque como a lixeira tem muito arquivo na lixeira, porque eu sempre apago as fotos, que eu tiro mocha de foto, quer que eu segure, amor? E na lixeira tem bastante vídeo. Aí eu falei assim, ah, vou apagar umas fotos pra não ficar com muita coisa. Eu apaguei algumas fotos da lixeira, só que o vlog não tava lá. Eu não sei se eu apaguei da lixeira também, mas não é provável, porque eu não sou burra também. Ou, o que o amor tava falando também, pode ser um vírus que esse vírus apaga arquivos, né, amor? Não, o computador dela não tava sem antivírus, e ela entra em muitos sites, pode ser que tenha pego algum tipo de vírus, ou uma fatalidade mesmo dele ter sido excluído acidentalmente, né? Eu vou deixar um vídeo agora pra vocês, que a gente gravou hoje cedo. Era umas meio-dia a gente gravou, a gente conseguiu baixar um programa. Então a gente baixou um programa chamado Recuva, que é um programa bem utilizado. Eu mesmo já utilizei alguma vez, já utilizei antes e tinha funcionado. Porém, o dela, como ela exclui muito vlog, vídeo antigo, ele tá desde ontem à noite, e ainda tá com tempo estimado ali de umas 20 horas pra poder tá acabando. Ou seja, já vai pro terceiro, pro segundo dia agora. Então a gente tá aguardando aí, ver se ele consegue recuperar o arquivo. Mesmo ele estando lá procurando esse tempo todo, não é garantia de... Que ele vai achar o vídeo. Ele pode até achar, mas a porcentagem dele vir corrompida, ou com algum problema, é muito grande também. Então, vamos ficar na torcida aí. A gente vai deixar um vídeo agora mostrando como é que ele tá, a porcentagem aí. Até atual de agora. Então, pessoal, a gente conseguiu baixar um programa que chama Recuva. Esse programa, ele serve pra recuperar arquivos deletados da lixeira, né? Isso. Porque quando você apaga da lixeira, você, tipo, apagou o forever, né? Aí ele recupera. Quer falar, amor, que você manja mais? Ele tenta recuperar. A gente baixou ele, só que esse tipo de programa demora muito. Tipo, um dia pra mais pra poder puxar aí todos os arquivos. Por isso que a gente fez um filtro bem grande. Só de vídeos deletados da lixeira. Mas, como vocês podem ver, não sei se vocês viram no Snap ontem a gente falando. Já tá desde ontem à noite. Chegou no 50%, mas ainda tá com horário estimado de 14 horas. Com a fatalidade aí que aconteceu. Talvez algum tipo de vírus possa ter excluído o arquivo. Ou algum outro programa no computador. Mas vamos tentar fazer de tudo aí pra recuperar. E também... Peço que vocês torçam aí pra eles. Colaborem também, porque... Eu também quero deixar bem claro que pode ter... Nesse mundo de YouTube tem tudo, né? Pode ter até gente falando que... Ah, eles não querem postar vídeo do casamento. Por que que eu não queria... Por que que eu não vou querer registrar esse momento com vocês? Até porque é um vídeo que ia dar pra gente muita visualização. Que é um vídeo muito chamativo. Por que eu ia não querer postar? É um vídeo que eu tava muito animada. Todo mundo pedindo. Eu tava muito feliz. Eu queria voltar logo da Lua de Mel pra postar ele. Tanto que aí eu já chorei já. O Victor sabe que hoje eu fiquei o dia emburrada. Eu tava muito triste mesmo. E... Eu... Tava tão triste que eu tava até já desistindo já de pesquisar. Eu falei, não, deixa quieto. É... É o seguinte. É... Quando a gente tá gravando esse vídeo, ainda não é certo que deu certo se apareceu o vídeo ou não. Então... É... Por enquanto a gente não tem a filmagem oficial. Se vocês quiserem a filmagem oficial, vai ter com certeza a filmagem oficial. Então relaxem. Mesmo se a gente não conseguir achar, vocês vão ver eu entrando de novo. Vocês vão ver eu com o vício de noiva. Porque vai ter o vídeo oficial. Porém, como é oficial, é mais profissional, enfim, demora a edição, o fotógrafo vai lá fazer tudo isso. Vai ter a filmagem oficial. Mas, eu tenho algumas partes do vídeo no meu computador. Eu tenho algumas partes da balada. Eu sei lá, eu posso tentar arranjar com alguém, se alguém gravou entrando. Se vocês quiserem algumas partes e fotos do nosso casamento, vocês comentem aqui que eu vou montar um vídeo com todas as partes que eu ainda tenho. São poucas, mas eu tenho algumas no computador. Eu posso montar um vídeo pequeno, sei lá, não sei se vai dar muito tempo. E com todas as fotos do casamento que eu tenho até agora. As oficiais e as não oficiais. Por enquanto, gente. Eu vou morar porque pode ser que dê certo e pode ser que a gente ache o vídeo do casamento. Vamos torcer. Se alguém tiver sugestão aí de programa que já tenha usado. Ou algum programa que você tenha licença. Que possa disponibilizar pra gente. Pago. Não sei. Deixe aí nos comentários que pode ser que ajude a gente a recuperar o vídeo. E também é uma coisa muito... Mano, o vídeo mais querido do canal sumir assim, cara. Não é normal isso. É muito estranho. E eu tô muito chateada. Já pensei de desistir. Sabe quando você tá com a cabeça tão cheia que você fala, ah, por que se dane tudo? Eu tava tipo assim. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá o andamento aqui do download que a gente fez. A gente já baixou o aplicativo e chama Recuva. Meu irmão também manja disso. Então ele já falou que esse programa é bom também. E eu vou mostrar pra vocês. Até perguntei pra alguns amigos que também indicaram esse. A gente vai mostrar um pouquinho. Uma que eu fiz mais... Como é que eu posso dizer? Uma pesquisa foi diretamente na pasta. Na pasta que estavam os programas. Então ela tá indo um pouquinho mais rápido. Já tá na fase 2. Porém, só essa daí já tá desde tarde. Essa que foi mais... Mais aí na pasta. E tem uma outra que tá... Coloca aí, amor. Que o mouse tá travando. E também, gente... Tem uma outra que tá nos 50% desde ontem à noite. É aquela que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, gente. Essa é a mesma. Ela não tá andando. Ela tá parada. O restante estimado um dia. Mas todos falam que vai demorar mesmo. Porque como é programa não pago, ele demora muito. Então vamos aguardar. Eu coloquei aquele lá que foi mais na pasta. Que ele já tá na segunda fase. A gente vai tentar aí... Deixa eu falar um pouco. Recuperar por ele. E... Vai ter esse outro que a gente vai aguardar aí até o fim. Lembrando... Lembrando também, gente. Que esse aqui... Que tá 50% É o vídeo que eu coloquei agora pra vocês verem. Não andou nada. Ainda tá parado de 50%. Então a gente não sabe se travou ou se vai continuar. E meu computador, ele tá muito lento. Olha o mouse. Ele tá muito bugado. Se eu clicar em uma coisa, ele não abre. A gente não sabe se ele tá com vírus também. Enfim, esse é o que não andou. Esse daqui não tá andando desde ontem. Desde ontem. Desde ontem de ontem, né? Já faz um dia que a gente tá com ele. Foi ontem à noite, quando a gente tava aqui. A gente colocou ele pra rodar. Esse é o que eu mostrei pra vocês no vídeo. Não andou nada. E esse aqui é o novo que o Mar colocou. Que já tá na fase 2. Esse é o que já tá na pasta vlog, né? Sim. Esse já tá na pasta específica. Gente, é que eu não manjo dessas coisas. Mas, é isso. Ele ainda tá em 40%. Já tá na fase 2. E vamos orar pra dar certo. Esse vídeo não vai ter edição. Esse vídeo é um vídeo sério. Eu tô muito mal. Fiquei o dia inteiro mal hoje. Eu tô realmente esgotada, sabe? Não sei o que fazer, na verdade, né? Já chorei hoje o dia inteiro. Fiquei com a cara fechada, irritada. Mas, Deus sabe de tudo. Espero que dê certo. Vamos orar aí, gente. Pra que tudo dê certo, gente. Um beijo também. Obrigada a todas que deram mensagem de apoio. Falando que quem realmente gosta vai entender que isso não é culpa minha. Não adianta em me culpar. Eu acho que eu tô muito mais frustrada que vocês. Porque é o meu casamento, sabe? Meu casamento. O meu momento. Que eu queria mostrar pra vocês. Mas, de qualquer forma, vai ter a filmagem oficial. E também pode ser que isso dê certo. E também tem um vlog do casamento pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.